Na data de hoje, dia 11 de dezembro de 2021, a Polícia Militar na cidade de Mantipó desencadeou uma importante operação de combate ao tráfico de drogas. Viam chegando até nós através do 181 Disque Denúncia Unificado algumas informações a respeito do tráfico de drogas, intenso tráfico de drogas ressalva-se em determinada localidade de Mantipó. Essas informações foram trabalhadas, complementadas, até que na data de hoje foi desencadeada essa operação, na qual foram cumpridos mandatos de busca e apreensão. Através do cumprimento desses mandados, foram presas pelo menos 4 pessoas e vasto material relacionado à traficância de drogas, como por exemplo, 8 pedras de crack, 8 papelotes de substâncias semelhantes à cocaína, 4 buchas de maconha, além de vasto dinheiro em espécie, vasta quantidade de dinheiro em espécie, o que denota uma organização em prol desse tráfico de drogas. A sociedade ordeira de Mantipó precisava dessa resposta, então foi feita essas prisões na data de hoje. E a gente ressalva aqui a importância do 181, que as pessoas continuem denunciando e repassando essas importantes informações para a polícia militar, que conta sempre com a sociedade ordeira para desenvolver um trabalho cada dia melhor. Música Música